Bora gravar? Já começou a gravar? Já, né? Pessoal, eu tô com essas sujeirinhas aqui, ó Que a semana foi muito corrida, Cília Não foi? É que achei uma barba, né? Não, era pra ser uma barba, mas assim, é um pelo aqui ou outro aqui Então assim, fica difícil de dizer Mas... Eu acho que dá pra você manter um bigodinho Se você quer um bigodinho, comenta aqui embaixo que eu deixo um bigodinho O que vocês acham? Fala aí porque a gente tá aqui, Miguel Uma quarta-feira à tarde A gente não deu oi ainda É verdade, oi Sejam bem-vindos a mais um vídeo da semana O negócio é o seguinte A gente tá gravando aqui o vídeo da semana hoje quarta-feira E tá lançando hoje quarta-feira Porque amanhã vai sair uma publi maravilhosa, inclusive Que tá engraçadíssima Então você não pode perder, volta aqui amanhã pra assistir E por isso a gente veio, nessa quarta-feira, falar sobre as notícias da semana Pra não deixar passar em branco Já que aconteceu tanta coisa na semana passada A gente tem aí uma semana desde que aconteceu a execução de Marielle E consequentemente de Anderson Então vamos comentar um pouco essas questões É, a gente não vai comentar, não vai fazer mais um vídeo especial sobre Marielle Porque a gente sabe que tem pessoas que tem muito mais gabarito Tem muito mais estudo e tem muito mais experiência Pra falar sobre Marielle De maneira mais, né? Porque é uma situação complexa, gente Não é preto no branco E a gente sabe que tem várias questões É complexo A única coisa que a gente vai falar aqui é que uma coisa é simples e uma coisa todo mundo concorda A morte dela foi um silenciamento A morte dela é muito preocupante Quando você pensa em democracia E assim, uma pessoa pública Que está na política Ser executada É um sinal de alerta para a democracia A gente continua Nas nossas redes sociais A gente vai continuar cobrando respostas A gente vai continuar Retuitando E mostrando pros nossos seguidores Nessas redes sociais Matérias que são interessantes E tudo isso Sou eu que faço o Twitter do canal das Bi Então sou eu que estou lá respondendo, retuitando Então vou deixar uma coisa bem clara Nem, não necessariamente A gente é um canal que são quatro pessoas, né? Não necessariamente tudo que eu retuitar significa que o canal acredita E é uma coisa tipo, se você quer saber mais sobre Marielle Tem canais de comunicação, jornalistas Que vão fazer um trabalho muito melhor do que o nosso E se a gente for fazer um vídeo sobre Marielle A gente vai trazer alguma pessoa aqui para falar sobre ela Então quando a gente fez o vídeo na quinta-feira de manhã A gente não tinha ido na manifestação na Paulista, por exemplo E aí a gente foi Tinha muita gente na Paulista Muita família Não era um grupo específico de pessoas Não eram só jovens Você via muita gente junto E todo mundo estava ali por ela Mas rolaram manifestações no Brasil inteiro Fora do Brasil também Então você está tendo pessoas de Hollywood falando a respeito Você está vendo o The Washington Post colocando na primeira, né? Na capa E isso é muito positivo Porque isso faz com que exista uma pressão ainda maior Vinda de fora Para que isso se resolva Para que os culpados sejam achados Os mandantes sejam encontrados e julgados Então assim, toda a nossa força para a companheira da Marielle Para a família Para a família Para a família toda E para a mulher do Anderson também Que acabou sendo pego nesse, né? Estava no lugar errado e na hora errada Ele não era o motorista dela Ele estava ali fazendo um bico E infelizmente ele foi pego nessa encruzilhada E toda a nossa força também Tem uma vaquinha rolando Para ajudar a família do Anderson Então eu vou achar a vaquinha E vou colocar aqui no link da descrição Se você quiser ajudar E se você puder ajudar Então é isso Essa provavelmente não é a última vez Que a gente vai falar Comentar sobre o caso da Marielle e de Anderson A gente não vai deixar esse assunto Morrer aqui dentro do canal das Bi Mas também fiquem de olho nas redes sociais Porque é por lá que a gente vai comentar Com mais frequência e de uma forma mais rápida É, não, e também no Twitter é mais fácil A gente dar a voz As pessoas que estão falando coisas relevantes Retuitando, né? Então a gente retuita notícias de ativistas negros Da galera que está na rua A galera que está na favela E a galera que está vivendo essas situações Que a gente não vive Então fica atento nas redes sociais E segue essas pessoas Porque isso é muito importante, né? Quanto mais pessoas souberem das verdades Menos provável vai ser que você caia Numa fake news que está lá difamando a Marielle E é isso, fiquem atentos aos fatos Vão atrás da verdade E sigam as pessoas nas redes sociais Se você quer ficar 100% conectado com o caso E assim, vamos continuar Porque a gente também precisa de outras notícias A gente também precisa se informar sobre outras coisas Porque a vida continua E a gente tem que continuar lutando em outros lugares também Né? Então eu acho que a primeira coisa que Eu vi ontem isso daí na internet E eu achei assim o maior bafafá Que a gente está falando aqui De pagamento igual entre homens e mulheres E aí muita gente em Hollywood Se posicionando e não sei o que E aí sai a notícia que nas duas primeiras temporadas De The Crown Pra quem não conhece The Crown é uma série na Netflix Que conta a história da rainha Elizabeth Que é a rainha que está Que é a rainha até hoje Desde quando ela era filha do rei Até quando o rei morreu Ela virou rainha E o reino dela inteiro Então é uma história da rainha Chama The Crown É da rainha E ela recebia menos Do que o marido dela na série O príncipe Vamos deixar claro A atriz que interpreta a rainha na série Que é a atriz principal da série Porque sem rainha O personagem principal Sem a personagem da rainha não tem série Recebia menos do que o príncipe Assim, Netflix Que coisa, não é? Tamo de olho Eles falaram que eles vão corrigir isso E pediram desculpa Mas aqui ó Tamo de olho Desculpa é muito tipo É, descobriram Agora tem que pedir desculpa É, descobriram É muita palavra É, descobriram Foi pego A gente descobriu mesmo E vai ficar atento Em todas as outras séries que vocês fizerem Entendeu? Aproveitando que a gente está falando então De questões audiovisuais Amanhã estreia com o amor Simon Eu e Cecilia Fomos convidados pela Dora Cinema Não é? E fomos assistir E foi incrível O filme é tão bom Tão doce Tão sensível Tão sutil Sabe? Eita Palma de elogio Incrível demais Se você não sabe rapidinho Vou deixar o link Pro trailer aqui em baixo também Mas basicamente Conta a história De um garoto que está no colégio Prestes a se formar Ele sabe que é gay Mas ele ainda não teve coragem Ele ainda não teve Tá dentro do armário Tá dentro do armário Ele ainda não conversou com ninguém Com os pais Com amigos Com ninguém E de repente Um rapaz da escola dele Cria um perfil Lá numa rede social que eles têm Onde todo mundo fofoca sobre tudo Faz um post dizendo Olha o negócio é o seguinte Eu sou gay Mas ele ainda continua anônimo E assina como um nome qualquer E aí Simon começa a trocar e-mails com esse cara Justamente pra falar Olha eu sou como você Eu ainda não tive coragem de me abrir pro mundo E pra minha vida Mas eles começam a conversar E aí cara Que história Mas assim A questão mais importante É Simon É um garoto super heteronormativo E não toma isso como um problema Porque assim O filme não retrata aquela questão de bullying Na escola Que ele sofre E aí Por isso que ele não se aceita E não abre pra todo mundo Não Ele é filho do cara padrão Como mocinha padrão E ele é um filho padrão também Ele tá dentro da heteronormatividade E mesmo assim ele tem as questões dele E o que é mais legal É que é um filme clássico adolescente Desses americanos Mas que traz a questão LGBT ali no meio De uma forma muito sutil Muito leve E tem cenas incríveis Não tem Cecilia Desculpa, bati no microfone Não A gente foi assistir esse filme Com os meninos do canal Sorti Um beijo meninos E aí Foi incrível Porque eles falaram Cara, isso é tipo A culpa das estrelas gay Exatamente isso Gente, tem cenas emocionantes São os mesmos produtores executivos São os mesmos produtores executivos Gente, sério Não percam Eu recomendo demais Cecilia também E assim Cara, a gente cresceu Assistindo a América Era um pai Exatamente Olha o tipo de filme Que a gente cresceu assistindo E aí tem uma galera Que vai assistir Como a Simon É Como isso mexe De uma forma positiva Na cabeça das pessoas São referenciais Nossa, se a gente tivesse tido Nossa, como teria sido mais fácil É um tipo de entretenimento Que é entretenimento Mas que é um entretenimento Que tem um pezinho ali No ativismo Pra galera que não Tá nesse meio E assim Gostaria de ficar aqui Falando horas sobre o filme Gostaria Porque, nossa Dá pra rir, dá pra chorar Dá pra tudo Mas chega por hoje, né Fernanda, amanhã a gente tá de volta Então não perde o vídeo Volta aqui pra assistir essa pública Que tá incrível Exatamente Tá bem, babies Um beijo Se inscreve Curte Compartilha